A primeira coisa que a gente vai falar hoje é o que é cor, porque a gente vai usar as cores em vocês, mas se vocês não entenderem como é que ela funciona, não vai fazer sentido. Então cor é luz, tá? Se a gente tiver aqui à noite, nosso tom de roupa muda, muda de acordo com o tom da lâmpada. Se a lâmpada é mais quente, a gente enxerga uma cor mais quentinha. Se a lâmpada é mais fria, isso rebate mais frio. Então toda vez que a gente olha uma cor, a gente na verdade está enxergando luz. E o que é isso? É um efeito espelho, tá? Então a cor absorve a luz e rebate. Então a cor aqui absorveu a luz e rebateu. Ela rebate pra gente enxergar ela e ela rebate automaticamente na minha pele. Então é como se fosse esse efeito de espelho, ele absorve e essa minha pele é como se fosse um receptor dessa luz. E aqui a gente consegue entender que isso muitas vezes faz a pessoa ficar mais bonita ou não, porque essa cor pode favorecer meu tom de pele ou pode ser diferente do meu tom de pele. O mais importante que a gente analisa no nosso teste, que é a nossa teoria, é a harmonia. Então a gente quer que tudo harmonize. Mas na verdade a gente vai entender o que que isso, como que isso funciona. A gente fala de cor, a gente fala de emoção. A cor ela fala pela gente. Então a cor é o primeiro mensageiro visual que o nosso olho enxerga. Antes de vocês me enxergarem, vocês enxergaram a cor que eu estava usando. E isso passa pra vocês um sentimento. Não tem cor sem emoção. E aqui a gente fala do azul. Que o azul é uma cor que automaticamente já traz um pouquinho mais de paz. O que vocês sentem quando vocês olham essa mood board? Relaxa. Relaxa. Fica tranquilo. Sim, confiança, né? Confiança, segurança, paz. Então o azul é uma cor que, quando a gente for pensar no azul, o azul é uma cor que ele traz muito mais tranquilidade pra gente. E ele esfria. Então quando a gente pensa, ele é uma cor fria, então automaticamente ele esfria. Se a gente pensa num ambiente, quando a gente pensa em ambiente de hospital, etc. Muitas cores frias são usadas em ambiente de hospital. Por quê? Porque já tem muita tensão, já tem muito nervoso. Então a gente precisa deixar as pessoas mais calmas. Por isso que a gente usa o azul. O amarelo, uma cor quente e feliz, já aumenta a nossa circulação. É uma cor que a gente deveria usar quando a gente tá triste, certo? Porque amarelo deixa a gente mais animada. Sério? Mesmo se não combinar comigo? Mesmo se não combinar com você. Beleza, gente. Vou tacar amarelo todo dia, vocês vão ver eu. De um terem de amarelo. E o vermelho é a mesma coisa, ele traz mais energia pra gente. A cor do amor é a cor do ódio. Ah, eu adoro, assim, amei. O vermelho é a cor que o nosso olho primeiro enxerga. Então se você for solteira, o vermelho é a cor que você deveria escolher. Então gente, eu vou tá andando por aí de vermelho e amarelo. Não me confundam com o método, sou eu andando. Dá pra ver já que ela tem no fundo de frio. E ela achou que ela era quente. Presta atenção. Adinho o sonho, né? Você sonhou, ó. Porque esse seu cabelo tá quente. Acho que é por isso. É. Deixa eu te falar uma coisa. O que que aconteceu? Como a sua pele é mais rosinha e você pintou seu cabelo de loiro quente, tá fazendo muita diferença. Se ele fosse noiro frio, que nem aquele lá que você mostrou, ia dar a mão. De novo, você é linda, maravilhosa. Nunca vai tá feio, mas não tá harmonioso. Não tá, eu tô falando não. Tá vendo? Até a cor da sua bochecha como é rosinha e a cor do seu cabelo como tá amarelo. É o oposto do rosa. É, olha só. Se eu pegasse isso aqui em mim, ó. Vou pegar seu cabelo, tá? Você tá me vendo aí? Você tá vendo você? Tô. Muda pra você se ver que daí depois a gente organiza. Assim. Aqui? Aqui tá perfeito. Tá? Ó, vou te mostrar. Tá vendo que aqui você tá rosinha? E aí eu coloco aqui teu cabelo. É dourado. Isso aqui é quente. Você é fria. Eu sou quente. Você consegue ver que eu sou quente? Se eu coloco isso aqui em mim, combina mais. Tá bom. Entendeu? Então você tá deixando o seu cabelo no oposto da sua pele. E o que a gente vai fazer agora é saber a sua harmonia. Pra daí você fazer as suas mechas. Assim, ela tinha o cabelo noiro. Ela mudou, hoje ela tá com natural. Você tem que ver a diferença. É dele. A doutora tá perfeito. Não. Muito melhor, assim, de harmonia. É. Ela é igual a você. Olha como ela é linda. Ela é igual. Nossa, obrigada. É igual? É igual? É igual? Gente, vocês... É irmã gêmea. É? Olha só. A menina é muito parecida. E ela... Depois que a gente fez a cartela, ela casou com as cores da cartela. Mas é que eu tinha casado com alguém que eu tô se desistindo. Não, 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 não. Ela... Ó, é só porque você pintou seu cabelo, tá, gente? Se não tivesse pintado, não precisa ir. A menina não vai... A menina vai por depois. Bora, gata. O que a gente vai ver aqui? Primeiro, a gente vai analisar... Ó, tem que solta o rosto, tá? Primeiro, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar como cada componente da cor, que é a dimensão da cor, fica bonita no seu rosto. Só pra você entender. A cor, ela pode ter seis sobrenomes. Ela pode ser quente, fria, suave, intensa e clara e escura. Primeiro, a gente vai analisar o clara e o escuro, pra saber qual fica mais bonito em você, tá? Então, repara no todo. No seu olho, na sua sobrancelha e na sua boca, tá? Porque o seu cabelo escuro ia ficar top, né? É. Se você pensasse num lenço, qual lenço que combina mais com você? O de cima ou o de baixo? O de cima? Muito bem, garota! Pense agora comigo. Eu quero que você derreta nesse próximo tecido. Isso aqui é uma temperatura fria, que ficou bom, tá? Aqui é uma temperatura quente. Olha como você já não derrete. Tá vendo que aqui é muito rosa pra essa temperatura? E aqui a gente tem uma temperatura neutra. Olha que perfeita. Nossa, linda. Nossa, linda. Tá perfeito. Tô parecendo uma bonequinha. Tá, parecendo uma bonequinha. Traste a gente vai analisar, então, qual que é a diferença de pele, cabelo e olho na sua beleza. Então, aqui, você tem um contraste baixo, que ele te deixa muito apagadinho. Agora, nós vamos com um contraste médio, que já melhora, você já vive um pouco mais. E, por último, que é o seu contraste, um contraste alto. Olha como você combina com essa estampa. A cor da pele, a cor da sobrancelha, a cor da boca, a cor do cabelo que tá escondido. Isso que é o charme, gente, do que você também. A gente analisou os três componentes de cor no seu rosto. Você ficou bonita com cores frias, neutras frias, escuras e cores brilhantes. Todas essas são características da estação do inverno. Você falou que você já tinha gostado. Então, agora, a gente vai analisar qual que é o seu melhor inverno, tá? Eu vou te mostrar o que você não é, pra você entender. Que eu vou fazer um oposto, tá? Então, aqui, eu tenho uma estação oposta da sua, que é o tono quente. Tá? Olha só. A gente já sabe que você não é, mas é só pra você ver no seu rosto. Ó, tá vendo isso aqui? Olha aqui. Vai te deixar mais esverdeada. E aqui, o rosa, ele vai ficar mais forte. Quando eu tiro... Gente, é muito louco, olha isso. Dá pra ver que parece que fez um face lifting, assim, colocou um filtrinho? Deu pra ver na foto? Gente, está o filtro real, entendeu? Se você tá com essa roupa, você nem precisa necessariamente usar filtro. É. Você sabia que eu não uso filtro no Instagram? Você não precisa, tá fazendo vídeo, são sem filtro. Gente, como é que importa? Mas não, mas é porque eu tô seco da minha cartela. Não, não é. Aqui a gente tem mais... Aqui são os pinks, aqui os fuxas. E aqui a gente já entra na gama dos roxos. A gente tem o brilhante, desde um vermelho, o vibrante, o rubiú, até um pouquinho mais clarinho. Então, púrpuras, muitos púrpuras. E aí a gente entra nos azuis, que você fica... Isso aqui, eu amo, sou apaixonada em vez. Aqui a gente tem as combinações de cores prontas pra você. Então, se você usar uma cor, você já pode vir aqui e saber qual que é a combinação. E aqui é a combinação de três cores. Se você quer colocar um tricô dessa cor, um cinto dessa e um batom dessa, funciona. Ô, Dé, explica o círculo. Vou explicar. Aqui, esse círculo cromático, ele é como se fosse um... Como é que eu posso te dizer? Um guia. Ele é uma cola. Aqui a gente tem as cores complementares, as análogas, as triage. Então, as análogas são uma do ladinho da outra. Lembra que eu te falei? É essa combinação aqui, ó. Elas não vão dar tanto contrate. Contrate. Mas elas super combinam. Combinam, isso. Aqui eu já fiz as suas combinações análogas. Dentro das duas cores. É, dentro das suas cores. As combinações complementares, as opostas. Então, eu também já fiz dentro das suas cores as combinações complementares. Você pode usar isso também no Instagram. Quando você quiser dar destaque pra alguma coisa, usar a cor oposta atrás pra dar destaque pra... Às vezes, se você tá usando... Se você tá usando esse... Não, eu tô tomando. Não, eu tô tomando. Ah, tá. Desculpa. Você tá usando a Gina. Você tá usando essa cor. E aí, você quer destacar a letra, você coloca amarelo. Gente, eu tô passando. O complementar é muito bom pra você destacar as coisas. Pra você usar com essa intenção de chamar a temperatura. Nossa, eu tô com a coloração pessoal. Não, eu tô pegando água da água. Nada. E aqui, as tríades, que elas são combinadas entre si. A Gucci fez muito essa combinação análoga atrás. Sai e tá voltando. Aqui, a gente tem opções de lápis, batom, blushes e sombras. Aqui, a gente tem a cartela da Gé. Olha que linda. Gente, eu tô apaixonada. Olha o tanto de verde. Tem o preto, que eu amo. Tem o preto. Eu adoro. Tem o branco. Olha só, que linda. Amém. E aqui, a gente tem as combinações que eu já fiz pra Gé. Pra ela nem precisar pensar. Já pode vir aqui colar na cartela de cores. Gente, eu tô apaixonada. E no final da cartela, a gente tem as indicações de maquiagem. Então, lápis, batom. E olha, eu vou falar uma coisa. Eu sempre gostei dessa cor. Tipo, desde mais nova. Eu sempre achei lindo. O povo falava, nossa, a cor. Tipo, o cabelo de rosa ficou linda. Eu pintei o cabelo de rosa. Eu vi, eu vi. Eu amei. Lembra? Lembro. Vamos não esquecer. Aqui a gente tem blush. Não use blush dourado. Eu gosto de rosa. Luzadinho. Sombras e cabelo. E aqui, as joias. Gente, adorei. Então, primeiro, é por... Não, não. Você pode usar tudo, na real. Na verdade, o que você tem que usar é o que brilha. Amor, brilhou é seu. Vai ser. Vamos colocar de novo a cartela pra galera ver como você tá gata. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. Nossa, a linda fica maravilhosa, gente. Ai, chefe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amei. Amei de colorir. Não, eu amei também. Agora vai ter que andar só na cartela. Agora vocês vão ver outra Jéssica. Vai ficar insuportável. A nova Jéssica. Tem preto na cartela, mas não vamos deixar ela usar muito, tá? Tá isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. E já sigam elas lá no Instagram. Eu resolvo meu look. Vou deixar o link aqui pra vocês. E é isso. Beijinho. Beijo.